Eu vou entrar naquele site ali, no Mente.com, e me diga o que vocês acham que é um sistema embarcado. Vocês vão entrar no site, naquele Mente.com, e vão digitar aquele código ali. 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 De arquitetura básica. De um software embarcado. E depois eu vou mostrar para vocês um código que eu fiz de escalonamento de processos na linguagem C. Essa apresentação que eu vou passar para vocês. A gente desenvolveu na Faculdade Senai de Tecnologia. Não sei se vocês conhecem. A FATEC. E eu estudei sistemas embarcados lá por um tempo. Saí do curso por outros motivos. E isso aqui foi um trabalho em turma que a gente desenvolveu. Para mostrar também para vocês. E hoje eu trouxe o assunto. Vou fechar aqui. Bom, quem sou eu? Eu sou a Natália. Eu tenho 24 anos. Eu tenho deficiência auditiva. Se vocês falarem comigo por aí em algum momento. E eu não responder vocês é porque eu não ouvi. Não é porque eu estou ignorando as pessoas. Vocês fazem sinalzinho. Me cutuquem assim. Me chamem. Hoje eu estou me formando em análise de desenvolvimento de sistemas. Que nem eu falei para vocês. Eu comecei a graduação no Senai com sistemas embarcados. E infelizmente o mercado de trabalho é bem restrito. Não são muitos lugares que a gente consegue trabalhar ou fazer estágio. Mas a minha graduação começou em 2013 com física computacional. Depois eu fui fazer física médica. E hoje eu estou me formando em análise de desenvolvimento de sistemas. Tudo a ver. Eu estou trabalhando hoje na ADP. Não sei se vocês conhecem a ADP. A gente trabalha com folha de pagamento e capital humano. E agora esse ano a gente vai começar a trabalhar com o desenvolvimento de outras tecnologias. Eu sou desenvolvedora de machine learning lá. Eu programo assiduamente em C, C++ e Python. São as linguagens que eu mais trabalho. Mas já programei em assembly. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês teve um pouco de assembly no meio. Já programei em Java e JavaScript. Já dei um pulinho no desenvolvimento web. Eu tenho só 10 gatos na minha casa. Nem tenho bicho em casa, né? Só tenho 10 gatos. Sou natural de Montevidéu. Sou penharol louca. Vocês me ouvirem gritando num dia nada a ver porque eu tenho jogo do penharol e só eu grito na cidade praticamente. E eu sou baixista nas horas vagas. Bom, o Linux embarcado não é diferente do Linux para desktop. O que acontece? Elas têm as mesmas estruturas, eles têm os mesmos conceitos. Só que muitas vezes, que eu descobri também fazendo esse trabalho, é que a gente não tem interface gráfica para trabalhar. Ou a gente não tem nenhum tipo de interface para trabalhar. Ela desenvolve o código e joga o código lá para dentro, faz uma oração e espera que funcione. Porque quando a gente está na faculdade é assim. A gente desenvolveu o software embarcado para um tipo de roteador, Wi-Fi. E depois para um tipo de GPS, que foi uma empresa coreana que nos doou os GPS para a gente fazer esse desenvolvimento. E é aquela coisa, a gente desenvolve, 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 fecha os olhos, reza e espera que funcione. O que muda às vezes é o requisito de processamento, armazenamento e consumo de energia. É que às vezes esses aparelhos menores, eles têm bem menos tempo de duração, por exemplo, que uma TV. Mas onde tem Linux embarcado? Praticamente em tudo. TV, roteador, alguns celulares, porque eu sou daquelas que defende que o Android veio de um cara muito fã de Linux. Eu sou usuário de Android. Tem câmeras digitais, GPS, tablet, smartphone, videogame. Vocês sabem do Xbox? Eu já lembrei do Xbox? Vocês sabem que ele é da Microsoft, né? E você sabe o que tem dentro de um Linux embarcado? É, pode rir, sabe? Eu também rio quando eu descobri isso na faculdade. Bom, essa aqui é a arquitetura básica desse... Aqui a gente está considerando o roteador, tá? Ou o GPS, porque a arquitetura básica deles é praticamente a mesma coisa. Aqui a gente consegue identificar os componentes básicos da arquitetura. O hardware, o bootloader, o kernel, o root.fs e o toolchain. Aqui é a arquitetura do roteador que a gente começou a trabalhar. Vocês conseguem ver ali as portas, a memória. A memória não é bem daquele desenho ali, tá? Mas era o desenho mais próximo que a gente achou para colocar ali. E a, mais ou menos ali, vamos dizer, a carcassinha do modem. Esse, o Linux, ele é capaz... A gente sabe, todo mundo aqui acha que é usuário de Linux. Eu sou suspeita para falar porque eu uso... Meu primeiro computador já era um Linux. E eu tinha que ir na banca de revista comprar umas revistinhas para saber como é que mexia. Porque ninguém na minha casa manjava de informática, de computador, essas coisas. A arquitetura do Linux, ela roda em mais ou menos 20 arquiteturas de CPUs diferentes. E isso é uma coisa que eu não sabia. Isso é uma coisa que eu achei fantástica quando eu comecei, há uns anos e meio atrás, nos sistemas embarcados. O toolchain é o cross-compiling, que a gente chama. É uma plataforma de desenvolvimento. Ela é bem diferente que nem está aqui a parte host dela, do target. Os componentes que a gente compila é a linguagem em C padrão, as bibliotecas em C padrão, o assembler. Depois eu vou mostrar o código para vocês. A gente tem alguns exemplos de toolchain que a gente usou muito na faculdade, que vocês podem entrar no site da GNU Toolchain e baixar lá, ou ler a documentação deles. É bem acessível. A comunidade ajuda bastante. A pessoa da comunidade de embarcados é bem pequena, mas a gente existe. Então, tem bastante material lá. Depois, tem o Linaro, que é da processadores ARM, desse aqui. A documentação deles não é muito rica. Mas tem material e se cavocar bastante dá para trabalhar legal. O bootloader, que é a parte que inicia, faz a inicialização do hardware. A gente configurou ele nesses parâmetros do kernel. Ele carrega o kernel e os arquivos das respectivas memórias. O kernel, que a gente chama ali que é o coração do sistema, ele é só responsável por inicializar a CPU, memória, os barramentos, configurar, a gente faz a configuração da memória virtual, inicializa os drives, os escalandadores de tarefas, que na verdade, o código que eu vou mostrar para vocês é um escalandador de tarefas. Ele inicia praticamente tudo lá dentro. O rootfs... Eu não consigo falar esse negócio aqui. O rootfs... Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez, a gente estava na minha casa, que eu moro aqui pertinho, e eu estava fazendo esse trabalho. Eu e mais uns seis colegas assim. E o meu colega falava toda hora do root. Do root. E como eu moro no mesmo pátio que a minha avó, a minha avó achava que o root era uma mulher, alguma outra menina que ia chegar para fazer o trabalho. Não, vó, root é isso aqui, essa parte aqui do processador. E ela assim, não, mas porque só tem tu aí de guria. Eu estou na esperança que vai chegar mais alguma guria para te fazer companhia aí e tal. Mas o root é que utiliza esses mecanismos de inicialização. Vamos ver aqui alguns exemplos de aplicações para sistemas embarcados. DropBear, que é um cliente servidor da SSH. O SQLite, que eu uso banco de dados, ele usa bastante. O rootfs... É rapidinha essa palestra mesmo, gente. Não tem muita coisa para mostrar para vocês. Essas aqui são as fontes que a gente usou para desenvolver esse trabalho. Eu não sei se esse curso ainda está disponível, quem quiser aprofundar mais o assunto, porque é bem legal. A ElabWorks, eles têm um curso de uma hora, uma hora e meia, acho que não passa de duas horas, falando sobre o desenvolvimento de Linux embarcado. Essas duas bibliografias aqui são muito boas, elas são bem completas. Dá para inicializar. Quem nunca, quem conhece bem a linguagem C, quem já teve algum contato com o Assembly, consegue desenvolver de boa, começar um desenvolvimento ou começar a estudar com essas duas bibliografias. E o ElabWorks, o curso é todo em inglês. Quem tem algum... Quem não gosta muito de inglês vai ter que... Todinho o curso está em inglês. Vocês têm alguma pergunta até agora? Não? Foi rápido, né? Bom... Eu vou... Esses aqui são os meus contatos, se vocês quiserem depois pedir os slides ali, ou pedir qualquer outro material, ou se vocês quiserem visitar a parte dos laboratórios de sistemas embarcados lá do Senai, vocês podem entrar em contato comigo, que geralmente sou eu que estou lá dentro dos laboratórios, apesar de não estarmos cursando sistemas embarcados. Convite para vocês. Eu coordeno duas comunidades aqui em Porto Alegre. Uma delas é o Linux for All. Ela nasceu em abril, mais ou menos, entre abril e maio. A nossa ideia é ensinar e compartilhar nossos conhecimentos sobre free software e open source, que às vezes a gente leva alguma coisa de open source. Eu tenho alguns arduinos que geralmente eu carrego eles comigo. E o Piedata, ele é uma iniciativa da Nonfocus, é uma empresa dos Estados Unidos. Eles financiam no mundo inteiro a iniciativa do Piedata. Se vocês quiserem aprender alguma coisa de machine learning, inteligência artificial, a partir de setembro a gente vai estar dando oficinas sobre essas tecnologias. Eu vou mostrar para vocês os códigos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem bastante coisa de machine learning, redes neurais também. se alguém quiser colaborar e fiquem à vontade. Aqui tem um... Não sei se alguém está familiarizado com o assembly. Vocês não falam comigo? Aqui tem um hello world no assembly. Isso aqui é um alocamento de memória. Ele é bem repetitivo. E aqui o escalonamento. Esse aqui foi um código... Esse é o escalonamento de processos que eu falei para vocês na linguagem C. Ele está todo comentado porque tem um hábito estranho. Tem gente que não gosta de código comentado. Mas quando é para alguma palestra, alguma coisa, eu comento todo o código. Aqui eu identifico as partes do processo. O tempo de execução também é bem importante, porque às vezes a gente sabe que em alguns computadores ele demora para ligar. Então, identificar o tempo de execução dele é bem importante. Aqui tem o que a gente declara dos protótipos da função. De como ele vai funcionar dali para frente. As estruturas dele. Tem alguns ponteiros ali no meio, porque é necessário a gente botar ponteiros às vezes nas coisas. Aqui a gente começa a entrada dos processos. Isso aqui se chama surto mesmo. Não é viagem nossa. Viagem da Faculdade Senai. Essa inicialização se chama surto. Aqui a gente fez de conta que a gente printou um erro. Como se estivesse faltando memória. Mas a gente sabe que tem algumas distribuições do Linux que rodam até com menos de 2 GB de RAM. Mas esse foi bem proposital. Aqui começa o processo. Que é onde o primeiro chega. E às vezes a gente pensa que ele vai ligar primeiro na memória. Mas o que ele liga primeiro é o botão. Aqui é a listagem dos processos. A gente replica eles em caso de qualquer coisa aconteça. Aí ele começa a localização do próximo processo. O que ele vai ligar depois? Que parte ele vai acionar depois? É um código bem grande. E é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Já que vocês não querem falar comigo. Temos 20 minutos ainda. Vou ficar 20 minutos olhando para a minha cara. Vocês não têm nada para me perguntar mesmo? Bom, gente, é isso. Eu sei que é rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.